olá pessoal boa tarde tudo bem com vocês confesso para vocês de todo o meu coração que faz tempo que eu não desço aqui no meu quintal sem tempo correria e hoje eu cheguei estava trabalhando cheguei agora agora são 18 minutos para as 15 horas e até agora eu não almocei tô sem almoço até agora minha esposa começou a fazer almoço agora também chegou da loja e eu desci aqui e agora estou dando uma olhadinha aqui só para esperar minha esposa fazer o almoço lá olha como que tá aqui ó a mandioca queimou todas as folhas tá vendo ó aos pés de mandioca como que estão aqui ó tudo as folhas foram queimadas ó tudo queimado porque frio aqui é muito frio aqui na frente aí ó até uma mata aí é uma mata que passa até rio e tem muito bicho aí e é muito frio na época do frio até o pé de ciriguela estão com as folhinhas amarelando aí sendo queimada pelo frio mas ele tá bem grande né uau e o pézinho de manga tá firme aqui ó tá bem firme né eu tô dando uma olhadinha aqui fazia dias que eu não desci aqui não tem tempo olha só o pézinho de laranja aquele pézinho de laranja lima lá que já deu duas laranjas lima ele não cresce mas dá fruto e eu vim aqui ó aqui tá o pé de atemoia como que eles estão desenvolvendo mas eu percebi também que tem algum bicho comendo a folha deles aqui ó quer ver ó tá vendo aqui em cima olha aí ó eu não sei que bicho que é lagarta não é porque eu tenho batido remédio né só que faz tempo como não desço aqui só que eu não vejo nenhuma lagarta aqui se fosse lagarta ela ficava aí na folha eu suspeito que seja gafanhoto gafanhoto é um bicho terrível porque quando eu morava na roça eles comia é a folha né do milho né que a gente plantava ó como tá bonitinha né até mora não vejo a hora dela começar a produzir nos vídeos anteriores aqui ó eu cortei aqui tá vendo aqui em cima porque ele não tinha nenhum ramo era uma vara comprida e não tinha nenhum ramo aí eu cortei aí já nasceu ó esse ramo aqui nasceu esse ramo aqui aqui embaixo aqui tem mais dois ramos que nasceu aqui do lado também tem mais três ramos que nasceram então a podação realmente ela faz parte né do pé de fruta e aqui tá meu pezinho de mexerica também que eu eu dei uma vacilada aqui porque eu cortei aqui ó tá vendo aqui ó eu cortei aqui e aí não tá crescendo mais ó quando eu cortei aqui ó aqui também ó eu cortei aqui os quatro galhos e aí parou de crescer e eu também não tem adubado eu preciso adubar o pé de acerola acerola tá aqui também e aí eu cortei pra vocês aqui ó e os irmãozinho aqui tá crescendo tá vendo aqui ó que lindo e é gostoso demais se vê hein eu amo e o cheiro e o cheiro então o cheiro é maravilha agora olha só tá vendo que lindo só que agora eu tô vendo aqui os limãos aqui ó olha o tamanho olha o tamanho desse limão olha o tamanho desse limão eu ia querer pegar esse limão agora e aqui ó tá um outro pé de limão aqui também tem aquele limão rosa né vermelho né ele é rosa ele é muito saboroso e eu podei agora tá começando brotar só que na época do frio tudo tem dificuldade de crescer né olha aqui ó tá brotando aqui ó que delícia hein eu vou ver se eu consigo pegar esses limão aqui e aí pessoal peguei os limãos aqui ó olha o tamanho dos bichos estão lindos maravilhoso tá show de bola vou mostrar aqui mais um pouquinho do meu quintal ó tá vendo grandão bonito chega aí agora eu vou mostrar pra vocês aqui eu fazia tempo que eu desci aqui ó o pezinho de goiaba continua aqui bonitinho e olha que aqui é o meu descanso viu quando eu tô muito estressado aí cansado eu venho aqui pego a enxada e aí tá ó tem um pouquinho de mato aí tá vendo ó tô precisando de correr a enxada já aqui ó já precisa já de correr a enxada aquela cana tá ali pra me plantar faz tempo já tá secando já mas meu irmão falou que na casa dele tem que eu poderia buscar ó o pezinho de jabuticaba tá aqui o pé de pêssego né já deu muito pêssego também tá aqui ó ele é bem grande aqui tá o pé de abacate onde eu isso aqui eu dei uma podada nele aqui ó isso aqui ó eu cortei aqui ó era dois grandão aqui ó mas aí eu fui poder aqui pra brotar mas o tamanzinho que ele já tá eu fui podando mas logo logo ele vai estar dando abacate aqui embaixo pra me pegar porque o outro mesmo ó ó a altura que tá ele quando eu era adolescente jovem lá na minha terra Minas Gerais novo cruzeiro minha cidade querida aí eu subia num pé de abacate isso aí brincando porque a gente subia nos pés de manga pra pra brincar né de pega pega São Paulo é pega pega lá chamava de morte brincar de morte né você que é da minha época aí sabe olha só o pezinho aqui de lima lima da persa tá vendo aqui como que ele tá bonitinho tá renovado aqui graças a Deus logo logo ele vai começar a dar mais lima aqui tem uma lima bem pequenininha aqui ó madurinha tá tudo tranquilo aqui tá dando lima tá vendo aí tem liminha já tá nascendo lima de novo porque geralmente ele dá um ano todo né pé de lima é assim que legal fiquei feliz ó e aqui tá o pé de mexerica que eu podei todinho ele brotou tá bonitinho logo logo vai dar mexerica é aqui lá da roça lá de minas lá é tanjinha a gente chama de tanjinha e o meu pé de laranja que deu muita laranja esse ano né já tá já tá experiente já de produzir laranja então aqui ó eu vou só consigo pegar aquela lima olha que bonito aqui ó o fundo da minha casa aqui ó aqui você pode fazer caminhada andar de bicicleta aqui as crianças passam aqui de bicicleta elas passam tranquilos segurança passa aqui a noite madrugada fazendo ronda olha só que legal tá vendo aqui ó se você quer fazer uma caminhadinha também ó vai embora você vai caminhando aí na sombra não tem problema nenhum ó meu pé de laranja aqui a cerquinha viva que eu fiz isso aqui ó que da hora ao pé de abacate e aqui pessoal tá o meu pezão de abacaxi aqui ó eu espero que logo logo brota um abacaxi aí viu veja a hora tá bonitão e aqui continua vivo aqui o pé do que eu não sei o que é eu suspeito que seja ameixa amarela né mas está aqui tá sobre tá sobrevivendo tá tudo tudo tranquilo aqui embaixo aí o pé de limão que eu mostrei pra vocês tá tudo tranquilo graças a Deus só tá precisando de passar uma enxadinha aí né o pé de manga tá aqui ó tá lindo meu pezinho de manga plantei bem pequenininho já deu umas mangas já mas eu creio que quando ele começar a dar de novo vai dar muita manga glória a Deus calma aí negão olha aí pessoal ó tá vendo aqui ó vou mostrar pra vocês aqui como que está aqui o meu quintal também fazia tempo que eu não entrava aqui olha aqui a minha cerquinha essas plantas que eu plantei aqui embaixo aqui ó olha como que está eu não tenho tempo pra descer aqui embaixo sabe e aí ó olha como que está aqui eu vou colocar meus meus limãos aqui ó já já eu pego eles aqui e aqui ó meu outro pezinho de laranja tá vendo ó você está vendo que o mato aqui está começando queimar aqui ó outro pezinho de laranja pezinho de abacaxi outro pezinho de laranja pezinho de mamão tá faz tempo que eu desço aqui o mato mucoto aqui é um pezinho de capim santo isso aqui vou plantear alface aqui mas não alface só que aí as vezes minha esposa tem preguiça desse aqui pra buscar ok ok eu vou passar se voa lua tá 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 Vamos lá. 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 uma comida de sal, eu peguei uma enxada emprestada para limpar quintal, para comprar um pacotinho de açúcar e um suquinho, aquele que suco bem pequenininho, né? E também uma bolacha, água de sal para sobreviver. Esse foi meu primeiro emprego em São Paulo aqui, sair limpando o quintal para as pessoas, e muitas vezes as mulheres me xingavam achando que eu era medingo, mas estava querendo sobreviver. Nunca peguei nada de ninguém, porque foi isso que meu pai me ensinou. E também depois disso aí fui vender saco de lixo, depois que eu comecei a vender saco de lixo, aí surgiu um emprego melhor para mim que foi furar fossa, né? Furei fossa um bom tempo e depois surgiu um emprego melhor do que furar fossa. Foi trabalhar de servento de pedreiro e eu trabalhei ali um bom tempo de servento de pedreiro. E depois eu entrei numa empresa metalúrgica e depois eu tive que sair dessa empresa para cuidar do meu pai que estava com câncer. Você sabe da minha história também que eu tive câncer também, Deus me curou, graças a Deus. Eu morri, nasci de novo e também, e depois aí eu fiquei desempregado, né? E ali eu fiz um curso de cabeleireiro e aí eu comecei a trabalhar de cabeleireiro, cortando cabelo de casa em casa. Aí depois abri meu salão, do meu salão abri uma bela escola de cabeleireiro e aí eu comecei a crescer financeiramente. E ali fui ampliando o meu salão, depois abri uma loja de cosméticos e depois abri, comprei um sacolão com a vírgula e até hoje nós mexemos com cosméticos e bijuteria, tá bom? Gente, Deus nunca desista aí de lutar, tá? Nunca desista, tá bom? Deus abençoe a tua vida e a sua família sempre. Fica todos com Deus. Um grande abraço pra vocês. Deus abençoe a sua família. Tchau. Obrigado.